A Feira Nacional de Práticas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Experiências de Políticas Migratórias e Refúgio é uma das atividades da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio e é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Justiça. Eu converso com Lucicleia Hollenberg, que é coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério da Justiça. Coordenadora, quem vem à feira, o que encontra aqui na Feira Nacional? Bom, essa é a primeira Feira Nacional em que foram selecionadas 15 práticas que se destacam hoje no enfrentamento ao tráfico de pessoas, nas questões migratórias e de refúgio. Aqui, o público que irá participar da primeira Comigrar irá encontrar práticas como a da Instituição Astral de Goiânia que fez uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e construiu uma casa em que são atendidas vítimas de tráfico de pessoas e pessoas do público LGBT. Temos também um outro exemplo muito importante que eu posso citar, que é da Instituição Asbrad, que foi inclusive o projeto piloto que subsidiou hoje a construção dos postos da nossa rede de postos de atendimento humanizado ao migrante hoje instalado no Brasil. Hoje nós temos 12 postos de atendimento e o projeto inicial foi um exemplo da Asbrad que nós replicamos. Qual foi a ideia da Secretaria? Por que a Secretaria decidiu montar essa feira? Essa feira, ela surgiu, nós aproveitamos a oportunidade desse público seleto que irá participar da Comigrar para poder conhecer e trocar experiências no sentido de replicar posteriormente as práticas que foram aqui selecionadas e que estão sendo expostas. E é uma forma também de ajudar no combate ao tráfico de pessoas. Com certeza. No combate ao tráfico de pessoas e na discussão sobre as questões migratórias e de refúgio. Obrigado então pela participação e outras informações sobre a Primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio estão em www.participa.br.comigrar. De São Paulo, Ricardo Carandina.